Gente, vamos ver agora onde é que está o Papai Noel no mundo, porque o órgão de defesa do espaço aéreo americano tem a tradição todo ano de rastrear a viagem do bom velhinho, fazer essas imagens, a animação em tempo real. Mostra o seguinte, que o Papai Noel passa pelo Brasil neste momento, está por aqui, e em seguida vai para uma ilha chamada Georgia. Pela plataforma online é possível ver o número de presentes já entregues por ele, e a quantidade passa dos 4 bilhões até agora. É um Papai Noel pandêmico ainda, preocupado com a Omicron, porque ele usa máscara, se você olhar com atenção você vai ver. Está frio aí nessa rota do Papai Noel, até porque mesmo aqui no Brasil várias cidades estão com temperatura típica para dezembro, está frio para os padrões do Natal. Então aqui nós temos o bolho, já está fermentado com açúcar, com abacaxi com açúcar e uíspe, durante 24 horas. E agora nós temos a mistura da champanhe. Vamos meter uma champanhe especial ou é uma champanhe? Brute. É que eu digo que a gente quiser brute. É, é brute. A gente está muito boa. Não, não. A água é verde e a água. É, é verdade. A gente sema, a água. Até já fiquei assim meio espumando, louco para tomar um prato. Não, não, não. Está bonito. É, é. Muito bem. É, eu não sou. É, eu não sou. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto